Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Pessoal, hoje eu estou fazendo a mecânica de uma lavadora eletroluz LTE12 e vou compartilhar com vocês a troca desse tubo centrifugação aqui do mecanismo sem a necessidade da prensa hidráulica. Alguns falam tubo centrifugação, outros falam mancal. Enfim, nesse vídeo de hoje então eu vou ensinar a desmontar ele completa, a retirar todas as engrenagens, avaliar essas engrenagens dele, estão boas para uso ou não. Vou ensinar aí de forma correta a estar retirando esse tubo aqui e estar colocando ele na medida correta como eu falei para vocês, sem a necessidade da prensa hidráulica, usando aí uma ferramenta específica. É muito importante estar por dentro desse assunto que esse modelinho aqui de mecanismo vai numa infinidade de lavadoras eletroluz. Vai na LTE12, LTE10, LM8, LM6, LTR, 1210, LF, ou seja, vai em muitas, muitas lavadoras mesmo. Vou estar fazendo esse vídeo porque a gente já tem o vídeo aí no canal onde a gente faz a mecânica completa de uma lavadora eletroluz LTE12, mas eu não mostrei para o pessoal aí a troca desse tubo aqui. E o pessoal está cobrando aí demais, beleza? Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí para vocês como que faz de forma correta. Lembrando, se você precisar aí do vídeo onde eu ensino a fazer essa mecânica completa na LTE12, LTE12, fizemos aí em dois vídeos, vídeo 1 e vídeo 2, eu vou estar deixando o link do vídeo na descrição desse daqui caso você precisar e tiver dificuldade aí para desmontar e montar ela tudo de novo para estar fazendo a mecânica completa. Ok? Então vamos lá fazer a desmontagem dele. Lembrando que quando você pega uma lavadora eletroluz aí para estar fazendo a mecânica, quando o tubo está nessa situação aqui, obrigatoriamente deve ser feito a troca, tá galera? O retentor permite passar água por causa disso daqui, essas ranhuras que dá no tubo. Na maioria das vezes nem é o retentor que está ruim, mas logicamente tem que colocar retentor novo e tubo novo quando chega nessa situação. Jamais quando você for fazer uma mecânica, troca apenas o retentor e deixa um tubo nessa situação aqui que pode ter certeza aí que com menos de uma semana vai voltar o vazamento de novo e molhar tudo o esrolamento e em breve começar a barulhar novamente a lavadora. Ok? Então vamos lá, vamos ver como que desmonta então esse mecanismo. Para retirar esses três parafusos aqui, usa-se uma chave 10mm, ok? Deixa eu retirar esses três. Falta só mais um, deixa eu pegar um pote aqui para a gente depositar o óleo, né? Que quando eu tiro aqui a gente tem que retirar o óleo, ok? Quando ele nunca foi desmontado, o óleo aqui, galera, tem um cheiro bem forte mesmo, tá? Semelhante ao cheiro do gás de cozinha. É um cheiro bem forte. Se ele nunca foi desmontado e tiver ainda com o óleo aqui original dele mesmo. Vou passar também para vocês, galera, a gente vai estar montando ele aqui completo, tá? Depois que fazer a troca do tubo aqui, como eu já mencionei aí para vocês. Vou mostrar para vocês também a quantidade de óleo correta, o óleo correto que vocês devem usar aqui, tá? Que o pessoal tem bastante dúvida também nessa parte. Depois de retirado os três parafusos que prendem aqui, essa tampa aqui, vocês dão umas pequenas pancadinhas aqui para retirar essa tampa, tá? Não bate com o martelo. Eu uso um pedacinho de tecniu, pode ser uma madeirinha, ok? Só dá uma batidinha aqui, só para ele descolar. Esse está bem grudado, tem uns que é bem molinho. Já está descolando, aqui para vocês verem. Esse aqui já solta. Beleza, ó. Deixar ele aqui no cantinho, depois a gente vai montar tudo novamente. Aqui, ó. Esse daqui não está com água dentro, tá? Às vezes acontece dele danificar esse retentor que vai aqui na ponta aqui do tubo. E quando você vai abrir aqui, ele está cheio de água aqui dentro misturado com óleo. Dá para ver que está grosso aqui, é óleo puro. Não só o retentor, tá? Na maioria das vezes também ele danifica o eixo. Dá aquela ranhura funda ali no eixo, onde permite entrar água dentro do mecanismo. E ao mesmo tempo, quando ela está agitando, permite também cuspir óleo dentro da máquina, ok? Ó, já esgotei ele aqui. Vamos aqui então retirar as engrenagens. Vou colocar tudo aqui num cantinho. Olha o jeito que ele é aqui, ó. As engrenagens, sempre você deve reparar. Na maioria das vezes você consegue aí estar usando a mesma engrenagem, tá? Mas sempre vocês devem reparar se ela não está roçada, beleza? Olha para vocês verem. Porque pode acontecer dela ter vazamento de óleo e o mecanismo trabalhar seco. Aí acontece de roçar, principalmente essas engrenagens aqui de plástico, ok? Essas daqui, como vocês estão vendo, ela está tudo ok, beleza? Porque o óleo aqui não foi misturado com a água. Deixa eu botar aqui para a gente prosseguir. Ó, depois vem essas três engrenagens aqui também, ó. Sempre verificar também se ela não está roçada, ó. Tá, beleza também, ó. Isso daqui tudo vocês encontram para comprar, tá? Separado. Tanto o tubo quanto essas engrenagens aqui. Aqui, se tiver alguma engrenagem dessa aqui roçada, você consegue usar ainda a mesma caixinha, beleza? Lembrando que para fazer uma mecânica, galera, basta trocar, deixa que as engrenagens está tudo boas, igual essa daqui, basta trocar só o tubo e o eixo, tá? Não compensa para o cliente você pegar e trocar isso daqui completo. Você pode deixar a caixinha aqui original e comprar só o tubo e o eixo. Que consegue fazer mais em conta. Se você for comprar isso daqui completo, é muito caro, ok? Deixa eu terminar aqui de esgotar aqui. Beleza, ó. Agora, para retirar essa engrenagem aqui, ó. Tá vendo que tem uma travinha de eixo ali? Para pegar ela, para pegar ela, vocês têm que ter esse alicatinho de trava aqui, ó. Vou pegar ela nos dois furos, ó. Ó, catou ela ali, ó, só. Já veio ali, você já consegue liberar essa engrenagem aqui, ó. Ó, depois de ter retirado essa travinha de eixo que vai aqui, daí essa engrenagem aqui, ó. Só puxar ela com a mão mesmo, você retira, ó. Cuidado que ela tem uma arruelinha aqui na parte de cima, tá? Ó, essa arruelinha, ela vem junto, tá vendo? A arruelinha está bem aqui, ó. Sempre cuidado para não perder. E aqui na parte de baixo também, ela tem uma arruelinha. Acho que saiu junto, ó. Saiu junto aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, ela caiu aqui. Ó, tem uma arruelinha que vem aqui na parte de cima e outra que vem aqui na parte de baixo, tá? Sempre atenção para não esquecer. Tudo engrenagem perfeita, ó. Não está nada roçado, assim, igual eu falei para vocês, essas engrenagens aqui. Para elas roçar, só se secar mesmo o óleo que está aqui dentro e elas trabalhar secas, ok? Show. Vou dar um pequeno pause aqui, só para eu limpar esse excesso de óleo aqui, para a gente fazer o saque aqui desse tubo, ok? E colocar o tubo novo para montar tudo novamente, beleza? Está aqui, então, depois de ter feito a limpeza aqui no grosso aqui do óleo, então vou estar fazendo a troca do tubo. Para estar fazendo a troca desse tubo, eu uso essa ferramenta aqui específica. Ela saca e coloca o tubo. É uma ferramenta muito reforçada, galera, de boa qualidade. O fornecedor dessa ferramenta aqui é a empresa Samatec, ok? Eu adquiri junto a eles. Antigamente, eu usava a prensa hidráulica. Serve também, mas lógico, dificilmente uma pessoa vai ter uma prensa hidráulica pelo alto custo que ela é. Mas essa ferramenta aqui, ó, é um custo baixo. Para vocês aí que mexem com o lavador aí, é indispensável vocês terem uma ferramenta dessa daqui, porque como eu falei para vocês, esse modelo de mecanismo aqui tem demais mesmo. E essa ferramenta aqui, ó, ela vem com as duas buchas. Com uma bucha você retira o tubo e com a outra você coloca o tubo tudo na medida correta. Você não precisa estar vendo medida nenhuma. Ela vai colocar para você o tubo, fica na medida corretíssima, ok? Então vamos ver lá como que a gente faz aqui a troca. Caso você se interessar em estar adquirindo essa ferramenta aqui, eu vou estar deixando o contato aí do meu amigo Henrique, que é o vendedor lá da empresa Samatec. Entra em contato com ele. Eu vou estar deixando logo na descrição aqui desse vídeo o número do celular dele, o WhatsApp dele, tá? Só entrar em contato aí então com o Henrique e falar que foi o Zé Maria do canal JM Solucionária. Quem indicou pode ter certeza que ele vai fazer um ótimo preço aí para vocês, beleza? E em breve aí galera, a pedida aí do pessoal, eu vou estar trazendo aí também um vídeo específico aí no canal, apresentando todas as ferramentas aí necessárias para quem quer iniciar aí na manutenção de lavadora, ok? Então fica sempre ligado aí no canal que em breve eu vou estar trazendo todas as ferramentas aí para estar ajudando aí os amigos que querem iniciar aí, beleza? Tá aqui então, eu vou prender essa parte dela, que já vem específica aqui para a gente prender na morça, para estar retirando e colocando um tubo novo aqui no lugar. Como vocês estão vendo, eu já prendi essa parte aqui na morça, então primeiro essa parte aqui vai aqui na parte de cima, que é para a gente estar usando aqui para girar, tá? Primeiramente então, para retirar o tubo, eu vou estar usando essa buchinha aqui menor, tá? E depois para colocar onde ele fica na posição correta, eu vou estar usando essa buchinha aqui um pouco mais largo, beleza? Só colocar o tubo aqui nessa posição, Então, você vai ver que o tubo tem dois lados aqui, que é quadrado, esse e esse, esses dois lados aqui, então é onde você vem aqui e encaixa. Encaixou lá, essa bucha vem logo aqui, tá vendo? Ela encaixa perfeitamente ali, não precisa nem retirar o eixo, o eixo serve como guia para ela. Encaixou ali, você pega, coloca a parte que é quadrada aqui do tubo, encosta ela lá corretamente, agora é só vir aqui abaixando. Abaixa até ele encostar lá no meio, sempre prensa o tubo para lá, da mesma forma que eu fiz o mecanismo, até que chegar lá no final, da forma que fica a pontinha dele ali, logo ali no meio, tá vendo? Perfeito! Aí é só encaixar aqui em cima e ir forçando que ele vai sair com facilidade, tá? Pode ser mecanismo de ferro, pode ser de alumínio, de alumínio ainda sai com mais facilidade, mas de ferro também sai normalmente, ó. Aí aqui, ó, você vem rodando. Ó, não precisa, ó, com uma mão, olha só para vocês verem, ó, estou com uma mão. Pode ver que ele já vem baixando, ó. Não precisa nem colocar as duas mãos. Olha aqui na parte de baixo, ó, como que ele já está saindo, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Ó, estou com uma mão, ó, ele vai saindo aos poucos, ó. Tá vendo como que é prático demais? Ó, você não precisa fazer esforço nenhum, ó. Olha para vocês verem, ó. Ó, estou girando aqui, ó. Ó, aqui o tubo já está praticamente solto, ó. A bucha sai junto com ele, ó. Tá vendo, ó? Ó. Perfeito, ó. Agora para colocar o tubo novo, mesma coisa, só chegar essa peça aqui para cima. Beleza, aqui só vim aqui, ó. Dá uma forçadinha aqui para tirar ela aqui da posição. Deixa eu pegar o tubo novo aqui, ó. Tá aqui então, agora só colocar o tubo novo aqui no lugar, ó. Tubo de boa qualidade, ok? Ó, para vocês verem, ó, onde raspa o retentor, como tem que ser, ó. Ó, cromadinho, ó, zero. Então, vamos ver como que coloca aqui, ó. Só colocar ele aqui para a gente prensar ele novamente, ó. Ó, colocou ele aqui, ó. Pode descer até aqui, ó. Ele para aqui, ó. Daqui ele não vai mais. Aí é onde devemos aqui colocar aqui na ferramenta para estar prensando ele. Colocou a buchinha aqui, ó. Essa buchinha vai descer até encostar aqui nessa parte aqui da caixinha aqui de engrenagem, ok? Quando encostou ali, que você vê que forçou que não desce mais, é porque ele fica na posição perfeita. Qual que é a posição perfeita? Vai estar passando essa bucha aqui para cima e essa parte do tubo vai ficar rente a borda ali daquele furo ali da caixinha. por isso a importância dessa ferramenta que vem com essas buchinhas onde você coloca com precisão sem precisar estar tirando medida nenhuma. Então vamos encostar ela lá. Mesma coisa, ó. Até ela chegar lá no final, né? Primeiro vamos colocar a buchinha aqui, ó. Encostar de modo, ó. Tem que chegar até lá no final, tá? De modo aqui, ó. Que ela vai pegar aqui, ó. No meio aqui da buchinha. Ó, tá vendo? Ó, pegou lá no meinho, ó. Ó. Agora só vim aqui, ó. E ir girando. Sem fazer tanto esforço, ó. Tá vendo? Sempre para colocar, ele é um pouquinho mais duro mesmo para você rodar aqui porque é o tubo novinho, né? O tubo velho, para soltar, ele fica um pouquinho mais fácil. Aqui, ele vai descendo. Você tem que ir descendo ele até ele encostar. Aqui, ó. Você vai girando, ele vai descendo. Para colocar, fica pouquinha coisa mais pesada, tá? Não tem tanto esforço, não. Para tirar, sempre ele é mais levinho. Só para vocês verem, ó. Vocês vão descendo até quando ele encostar lá embaixo a bucha e vai pesar um pouco. É a hora que você sabe que tem que parar, tá? Daí não vai mais. Falta um pouquinho só. Ó, aqui pesou. Ó, pode ver que aqui não vai. Ó, pesou mesmo. Pode ter certeza que ele chegou lá na posição. Vamos voltar aqui para trás só para conferir, ó. Só para vocês verem como que fica perfeita. Vamos retirar a buchinha aqui para... Ó, tá vendo? Ó, a buchinha encostou lá perfeitamente, ó. Ela encostou no fundo da caixinha, ó. Tá vendo? É aonde o tubo fica perfeito, tá vendo? O tubo fica rente a caixinha e só passa essa bucha do tubo aqui para cima, ó. Perfeito, ó. Posição correta. Vocês viram como que é bastante útil, ó. Voltar, então, as engrenagens aqui no lugar e colocar o óleo para a gente fechar a caixinha. Ó, primeiramente vai essa primeira arruela aqui. Tanto faz o lado dela, ok? Pode encostar ela lá, ó. Ó, depois vem essa primeira engrenagem, tá? Ó, com o dedo aqui, com a mão mesmo, você encaixa a rela. Tá vendo? Ó, se acaso entrar água dentro da caixinha, o correto é fazer uma limpeza aí nas engrenagens, tudo aí com gasolina, querosene ou óleo diesel, ok? Para não estar contaminando o óleo novo. Mas no caso dessa daqui que não entrou nenhuma gota de água, pode estar colocando aqui o óleo novo aqui que não vai estar contaminando não, ok? Que essas lavadoras aqui elas não são lavadoras de ficar trocando óleo. Só se o óleo mesmo vazar. O óleo que está nela não estraga. Só se entrar água mesmo, beleza? Ó, depois de colocado essa primeira engrenagem aqui, ó. Ó, vou colocar essa arruela aqui, ó. Ó, essa parte dela aqui é para baixo, tá vendo? ó, que ela é um pouquinho torta, ó. Olha lá para vocês ver, ó. Essa parte aqui vem aqui para baixo, ó. Estar ela lá no fundo para sobrar espaço para a gente colocar a trava. Depois, ó, nunca esqueça dessa trava aqui, tá? Senão se você for arrancar o agitador algum dia, o eixo sai junto com o agitador lá em cima, beleza? Então essa trava aqui não pode esquecer dela de jeito nenhum. tem que colocar, ó, e ver se ela vou segurar lá embaixo para não baixar e ver se ela prendeu mesmo no eixo, ó. Vamos pegar alicatinho de pico para ter certeza que ela prendeu, senão corre o risco de você arrancar o eixo junto com o agitador. Sempre eu gosto de dar uma apertadinha nela aqui, ó, depois de colocada. Ó, dá uma apertada aqui, ó. Beleza, ó. Aqui ela já não vai soltar. Ó, esse pequeno joguinho aqui é normal. Agora colocar as três engrenagens aqui de ferro, ó. Sempre colocando, sempre quando coloca as engrenagens dá uma giradinha para ver se está levinho, ó. Perfeito, ó. Agora as três engrenagens de plástico, ó. Ó, não tem erro, tá? É o lado aqui que ela encaixa certinho, ó. Esse lado aqui vem para cima. Girar aqui para ver se está levinha. Beleza. Agora colocar o óleo. O óleo, eu vou ter que levantar aqui um pouquinho para estar mostrando para vocês. É difícil eu mostrar o nível aqui para vocês, mas vocês não podem de jeito nenhum lotar essa caixinha de óleo. Você vai colocar o óleo até dar no meio dessa engrenagem aqui de plástico, tá? Já é o suficiente. Praticamente meia caixinha de óleo, ó. O óleo vai dar até no meio da engrenagem, não lota a caixinha, ok? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem acompanhar. Ó, o óleo que eu gosto de usar, que eu sempre uso nas lavadoras, nos câmbios aqui mecanismos da lavadura de roupa, é o SAI 90, tá? Independente da marca, ok? Vamos lá então colocar até naquela altura ali. Ó, vou ter que virar. Deixa eu erguer mais um pouquinho aqui para ver se eu consigo fazer vocês aqui acompanhar. Ó lá, vou colocar. dar uma giradinha para ele ir lá na posição dele e acompanhar para ver se se ele já está chegando ali no meio. Só mais um pouquinho. Beleza, ó. Não precisa mais do que isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Está vendo? Está praticamente pode ser um pouco abaixo ainda, ó. Ainda se você colocar no meio daquela engrenagem ainda fica muito alto. Pode ser um pouquinho abaixo da metade, ó. Já é o nível suficiente, tá? Meia caixinha praticamente de óleo, ok? Beleza. Depois de colocado o óleo, vamos então estar colocando o rechinho piloto aqui, então. Ó. Para colocar ele também não tem erro, ó, você vai alinhar aqui, ó. Não vou conseguir mostrar senão eu derrubo os óle aqui, ó, onde está os furos do parafuso e ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem esses três ó, está vendo? Aqui ele tem esses três furos aqui e é onde vai encaixar aqui, ó, certinho, nesses três pinos, ó. É por aqui que se alinha, ok? Então, vou colocar ele aqui, ó. Não tem erro. Vou colocar aqui, ó. Beleza. E aqui eu já vi que ele encaixou aqui no espinho. Depois que encaixou, você vem e dá uma batidinha aqui para ele chegar na posição. Está vendo? Aqui a caixinha que não entrou, ó. Aqui para vocês verem. Ficou esse espacinho, não entrou? Daí só vim aqui, ó. E fazer ele encostar. Beleza, ó. Aqui já chegou na posição exata, ó. Pode girar aqui, ó. Levinho de tudo, ó. Do jeito que tem que ser. Agora é só colocar os três parafusos e está pronta aqui a caixinha montada para colocar na lavadora. Deixa eu só colocar os três parafusos aqui e daí eu consigo tombar ela aqui para estar mostrando para vocês. Ficou bem levinho. Deixa para dar o torque nos parafusos por igual, ok? Só encosta todos eles. Ok. Encostar isso daqui também. Beleza. Deixa eu só dar um torque maior aqui, hein. chave 10, ok? Aqui. Beleza. Está montado. Olha aqui para vocês ver, ó. Levinho de tudo, ó. Do jeito que tem que ser, tá? Quando monta não pode ficar travado. Para vocês, ó. Girou lá. Gira a parte de cima. Só colocar na lavadora ficou perfeito, tá? A tendência de uma peça de uma peça dessa daqui é durar muito, beleza? Então, está aí finalizando o vídeo de hoje. Fica mais essa dica aí, então, para vocês. Só lembrando que se vocês ainda não é inscrito aí no canal, não perca tempo. Clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações para vocês não estar perdendo novidade como essa aqui. E muito obrigado mesmo para você que deixou aí o seu gostei, o seu joinha, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos. e até a próxima.